RKA1JV 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 Olá, tudo bem? Neste vídeo sobre geometria plana, nós vamos estudar as mediatrizes de um triângulo e também circuncentro de um triângulo. É necessário que você já conheça o conceito de mediatriz. Inclusive, há um vídeo neste canal falando sobre esse assunto, mas irei aqui, de maneira breve, retomar esse assunto para que você possa compreender melhor. Começando, temos aqui um triângulo ABC e nós vamos traçar, primeiramente, a mediatriz relativa ao lado BC. Mediatriz é uma reta que é perpendicular a um segmento de reta, ou seja, forma um ângulo de 90 graus com esse segmento de reta e mais. Ela passa pelo ponto médio desse segmento de reta, ou seja, ela divide esse segmento exatamente ao meio, em dois pedaços de mesma medida. Muita gente confunde a mediatriz com a mediana. A mediana é um segmento de reta que parte de um vértice e vai até o ponto médio do lado oposto a esse vértice. Não tem obrigação de formar um ângulo reto e tampouco é uma reta. A mediatriz não tem necessariamente de partir de um vértice, ela simplesmente tem a obrigação de passar pelo ponto médio do segmento e dividir esse segmento ao meio, portanto, formando um ângulo reto. A semelhança entre mediana e mediatriz é que ambas se referem ao ponto médio, mas a mediana é um segmento de reta e a mediatriz é uma reta perpendicular. Então, traçamos aqui a mediatriz relativa ao lado BC. Como existem três lados, nós vamos traçar ainda as outras duas mediatrizes. Relativa ao lado AC, nós temos uma outra reta, uma outra mediatriz, que divide o segmento AC em dois pedaços de mesma medida. E, finalmente, a mediatriz do lado AB, que divide esse lado em dois lados de mesma medida. Repare que as três mediatrizes, relembrando, são retas perpendiculares. Aqui, o símbolo de ângulo de 90 graus, ângulo reto. E as três mediatrizes se cruzam em um único ponto. Esse ponto, nós vamos chamar de ponto O, ponto de origem, ele é a origem e ele é o centro de uma circunferência que está circunscrita a esse triângulo. Ou seja, esse ponto de encontro das três mediatrizes é o que nós chamamos de circuncentro. É isso aí. O circuncentro é o ponto de encontro das três mediatrizes dos lados de um triângulo. É o centro da circunferência circunscrita ao triângulo. Nós já vimos no vídeo anterior o que há em centro. O centro é o ponto de encontro das três bicetrizes e é o centro da circunferência que está inscrita no triângulo, ou seja, está dentro do triângulo. O circuncentro, que é o encontro das mediatrizes, é o centro da circunferência que está circunscrita ao triângulo, ou seja, está fora do triângulo e o triângulo é que está dentro da circunferência nesse caso. Então, é isso aí. Espero que você tenha compreendido bem esses conceitos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você clicar em qualquer região da tela, você irá se inscrever em nosso canal de vídeos e assim receberá todas as atualizações. À direita da tela estão as redes sociais que participo. Você pode me encontrar lá. E aqui embaixo, o endereço do nosso site, auladoguto.com.br. Acesse. Um grande abraço para você e até a próxima videoaula.